E aí, pessoal, tranquilo? A gente já está no finalzinho da prova da ESA de 2020, né? Então, eu gostaria aqui de ir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar essa ideia aqui com amigos, amigas que estão aí tentando a prova da ESA. Isso aí é importante para a gente aqui, tá, pessoal? E a gente está, além dessa aqui, temos aí mais duas questões da prova da ESA de 2020. Eu vou tentar resolver todas as provas da ESA desde 1985. Eu já estou aí disponibilizando. Na realidade, já tem a prova de 1982, se não me engano. E a gente vai ficar mesclando entre as provas mais atuais e as provas antigas para o pessoal que está trabalhando com a matemática básica. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos para a nossa questão de número 10. Fica aí. Bom, pessoal, vamos lá para a questão de número 10. A água utilizada em uma residência é captada do rio para uma caixa d'água. Então, ela é captada aqui para uma caixa d'água que está a 60 metros ali. Os ângulos formados pelas direções de bomba, caixa d'água e residência é de 60 graus. Bomba, caixa d'água e residência é de 60 graus. Ele já está até desenhando aqui. E de 75 graus entre essa direção e a residência aqui. Então, eu tenho 75 graus. Conforme mostra a figura abaixo, beleza. Está bonitinho aqui. Para bombear a água do mesmo ponto de captação daqui, diretamente para a residência, ele até ajudou a gente. Ele chamou isso aqui de X. É o valor que a gente precisa conhecer. Só que dependendo do problema, pessoal, isso aí vai de ano a ano, ele não vai dizer que aqui é o X. Vai ser a interpretação. E a interpretação, o problema nos diz isso. Para bombear a água do ponto de captação, que é aqui, diretamente para a residência aqui. Então, X, o valor que a gente quer é exatamente aqui. Quantos metros de tubulação são necessários? Qual o valor de X aqui? Então, isso aqui é uma clássica questão da lei dos senos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, primeiro, a gente tem aqui um triângulo. E o triângulo, a gente tem dois lados conhecidos. O terceiro lado é fácil de conhecer. 75 mais 60 dá quanto? Dá 135, né? Então, 180 menos 135 daria 45 graus. E por que eu digo para você que é uma clássica questão da lei dos senos? Porque, para a lei dos senos, eu tenho dois ângulos. E tendo um desses lados opostos, um dos lados opostos a um determinado ângulo, eu consigo encontrar o segundo lado desconhecido. Então, se eu tenho dois ângulos, e um desses lados conhecidos, envolvendo esses ângulos, é uma função, é uma lei, é a lei dos senos. É a clássica questão da lei dos senos. Se eu tivesse, pessoal, valores desconhecidos dos lados, um deles sendo desconhecido na realidade, e um ângulo, aí eu vou para a lei dos cossenos. Se eu tivesse um ângulo, possivelmente eu ia utilizar a lei dos cossenos. Se eu tenho dois ângulos conhecidos, é quase certo que eu vou utilizar a lei dos senos. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho esse ângulo 45 e um valor aqui do lado conhecido. Eu tenho um valor desconhecido, beleza, eu posso encontrar ele, porque eu tenho o ângulo oposto a ele também conhecido. E a gente sabe que x dividido pelo seno do ângulo oposto a x, que é um ângulo oposto, um ângulo que não forma o lado x, é o 60 graus. Então, 60 vai ser igual ao 60, que é conhecido, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que não forma ele. Então, 45 graus. Está bem aqui. Quem é seno de 60, pessoal? Seno de 60, 1, 2, 3, raiz de 3 por 2. Vai ficar assim, ó. x dividido por raiz de 3 por 2 vai ser igual a 60 metros, dividido por seno de 45, que é raiz de 2 por 2. Então, multiplicando mesmo pelos extremos aqui, ficaria assim, ó. Raiz de 2, ou melhor, x vezes raiz de 2 por 2, é igual a 60 vezes raiz de 3 por 2. 60 por 3 dá 2, né? Ou melhor, dá 30. Então, eu poderia até apagar aqui, ó. Porque 60 por 2 é igual a 30. Vou até apagar aqui, ó. Ficaria igual a 30. Eu posso pegar esse 30, na realidade, e multiplicar por 2 aqui. Então, voltaria a ser 60. Estou fazendo tudo isso aqui para facilitar a nossa vida. Então, voltaria aqui a ser a 60. Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui que x vai ser quem? 60 raiz de 3 dividido por raiz de 2. O problema ali é até bem interessante, porque ele diz o seguinte, ó. Ele diz que raiz de 6, ele pede para você considerar como sendo 2,4. Aproximou ali, né? Aí você olha aqui, mas não tem raiz de 6 aqui, o que é que eu vou fazer? Bom, a gente precisa lembrar de um detalhe muito importante. Quando eu tenho raiz no denominador, né? Isso é um problema. Isso é um problema. A gente precisa racionalizar para eliminar essa raiz do denominador. Então, vamos continuar a nossa conta aqui, ó. Eu posso multiplicar aqui tanto o numerador quanto o denominador pelo próprio raiz de 2. Por quê? Porque com isso eu elimino aqui o raiz de 2 no denominador. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Que x é igual a 60 vezes, pessoal, mesmo índice, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, eu posso multiplicar os radicandos. 3 vezes 2 é 6. Beleza? Transformo em uma raiz só. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Ó, 60 por 2 é 30. Então, eu ficarei com 30 vezes raiz de 6. Mas raiz de 6, o problema diz que é 2,4. Se você pegar o 2,4 e multiplicar por 3, vai dar 12. Sobe em 1. 3 vezes 2 é 6, com 7. Volto a uma casa. Ah, detalhe. Esqueci de colocar o zero aqui, né? Não é 3, é 30. Claro, então vai ficar aqui 72, né? Só multiplicar o zero aqui é como se fosse o 10. Então, vai para uma casa à frente. Então, vai ficar aqui, pessoal, igual a 72 metros. Então, o x aqui é 72. Seria a letra A do meu problema. Tranquilo, pessoal. Questãozinha aqui, ó. Show de bola. Trabalhou um pouco da nossa trigonometria, a lei dos senos, tá? E fique ligado que em 2021 pode ser que venha uma lei dos cossenos aí, tá? Então, tente resolver esse tipo de questão, esse tipo de problema. E de vez em quando está aparecendo aí na prova da Eva. Beleza? Então, é isso. Vamos para a questão de número 11. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti